Seguinte, hoje eu tô na área, Rafa K. tem que estar aqui, mas por um motivo nobre. Meu amigo Henrique Chaves não tá de folga, não. Ele foi homenageado, é isso mesmo. Olha, o governador Ibandez Rocha entregou hoje medalhas em homenagem aos 60 anos de Brasília. 62 anos de Brasília, é bom corrigir. 62 anos de Brasília, tá, olha quem tá na tela. Ei, meu querido, meu mestre, meu querido Henrique Chaves foi um dos homenageados, bem conhecido da gente, né? Cris Otaviano tá aqui ao meu lado, o Henricão ali sendo homenageado, conta tudo pra gente, Cris. Como é que foi essa homenagem ao meu querido HC, Henrique Chaves? Boa tarde, Cris. Oi, Rafinha, boa tarde pra você, boa tarde pra você que tá com a gente aqui no Balanço Geral e a gente foi lá, viu? Foi ali no Centro de Convenções, Ulisses Guimarães, e você não falou errado não, viu, Rafa? A medalha em homenagem, sim, aos 60 anos de Brasília. Na verdade, essa homenagem já deveria ter sido entregue há dois anos atrás, mas como você sabe, né, Rafa? A gente viveu essas medidas protetivas por conta da Covid-19 e agora esse ano foi possível fazer essa celebração, essa homenagem tão importante, colocando aí a medalha no peito de 121 pessoas que receberam essa homenagem por todos os serviços prestados de forma econômica ou também pelo crescimento cultural aqui de Brasília e do Distrito Federal. A gente, sim, tá completando 62 anos de Brasília esse ano, agora no dia 21 de abril, mas a medalha, ela marcou essa entrada nos 60, viu, nos 60 anos da capital. O governador Ibanez Rocha foi um dos que recebeu a homenagem, ele também ganhou esta medalha e o nosso querido apresentador Henrique Chaves acabou também estando nessa lista aí dos grandes homenageados. Como eu disse, a gente estava lá e, óbvio, a gente conversou um pouquinho com ele. Vamos ouvir. Feliz demais de poder receber essa homenagem, Brasília 60 anos, em vida, porque assim eu posso repartir essa homenagem com os meus filhos, com a minha esposa, com os meus amigos e, essencialmente, com todos vocês, que eu gosto de chamar do Timasso, Timasso da Record TV Brasília, Timasso do Balanço Geral. São 17 anos trabalhando na Record, 11, 12 anos comandando o Balanço Geral, que é esse programa que constrói pontes, que faz o bem para as pessoas, que bem informa tudo do DF e da região do entorno. Então é um momento de muita, muita felicidade de estar ao lado de tantas pessoas que, cada um com as suas histórias, estão construindo uma Brasília cada vez melhor. E essa medalha de 60 anos me orgulha muito e me dá um sentimento de muita gratidão. Então estou muito feliz. É, Cris, quem conhece Henrique, né, Cris, sabe que ele é contido ali, mas estava emocionado merecidamente. Nosso querido Henrique Chaves, homenageado. A Cris explicou, pelos 60 anos de Brasília, o Brasília está completando 62, mas agora, finalmente, conseguiram fazer essa homenagem aos 60 anos. O Henrique, ali eu vi o Lúcio, viu Nelson Piquet, outras personalidades, o governador Ibanez Rocha. Muito legal, merecida homenagem ao nosso querido, meu mestre, vou falar também, Henrique Chaves. Parabéns, e Cris, obrigado, que legal que você acompanhou, Cris. Daqui a pouquinho você volta com muito mais também ao vivo. Obrigado, Cris Otaviano, no nosso Balanço Geral.